7 coisas incríveis que acontecem quando você começa a se amar. Somente aqueles que se amam e se valorizam por quem são, poderão amar verdadeiramente outra pessoa e trabalhar duro para alcançar seus objetivos. Aqui estão algumas razões importantes pelas quais amar a si mesmo é absolutamente necessário. 1. Você finalmente ganhará o controle de sua vida. Você aprenderá que pode controlar seu destino e poderá bloquear tudo o que o atrapalha. Você será mais feliz e terá mais sucesso. 2. Você estabelecerá e manterá limites em relação a namoro e amor. Isso permite que você seja firme e seguro de si mesmo. 3. Você poderá namorar apenas aqueles que realmente se importam com você, pois você se treinou para deixar uma pessoa ir, se ela cruzar uma linha que lhe cause alguma dor. 3. Você não sentirá que precisa da aprovação de ninguém. Sentimentos de inferioridade e intimidação não o impedirão mais de fazer nada. Você finalmente poderá fazer o que quiser e encontrar felicidade e alegria. 4. Você tomará decisões nas quais acredita e possui. Mesmo decisões difíceis se tornarão mais simples para você se você dedicar algum tempo para considerar meticulosamente cada detalhe. Seus instintos ficarão mais aguçados e você ficará mais confiante e lógico. 5. Você vai adorar qualquer quantidade de tempo sozinho com o qual você é presenteado. Você será capaz de se confrontar sem sentir necessidade de distração. Você será capaz de entender o que realmente deseja e os meios para obtê-lo. 6. Você formará e manterá um relacionamento interno. Quando você passa um tempo sozinho, fica mais entonizado com seu eu interior. Você encontrará os insights e as soluções de que precisa em si mesmo. Isso também melhora seu relacionamento com os outros. 7. Você se sentirá feliz sendo solteiro, mas está aberto a uma felicidade adicional com um parceiro. Você começará a depender de si mesmo para sua felicidade e não dos outros. Além disso, ninguém mais poderá manipular seus sentimentos ou tirar seu poder. Gratidão. Namastê. 8. Você acabou de desligar soluções. 8. Você trabaliza com o valor de seu maneira. 8. Você estáунendo com o valor de seu natural. 9. Vocêree Jewel. 11. Você seria contratado de seu lado.